A maioria da Câmara, ou pelo menos a maioria que tem lá hoje, ela não está interessada em beneficiar a periferia. Eles estão interessados em aprovar plano diretor para construir prédios altíssimos em regiões centrais, em regiões que já são beneficiadas. E em nada estão ajudando a moradia popular, não é isso? Isso mesmo. A especulação é imobiliária. Se você pega hoje o local em que mora os 55 vereadores da Câmara, menos de 30% dos vereadores que estão lá moram em regiões periféricas. Eles não moram nas periferias da cidade. Mas quem os elege é o povo periférico. O candidato aí dizendo que é da periferia, mas não mora na periferia? Não é, não é. A Tabata e o Ricardo Nunes moram na periferia? É óbvio que não. Quem é que mora, então? O Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos mora no Jardim Catanduva, no Campo Lima. E não foi morar lá agora porque é candidato. Ele mora lá há 20 anos. Eu moro no Fundão da Moiminha há 30 anos no mesmo endereço. A população tem que ter essa compreensão. Tem que entender que na hora de votar, ela tem que votar em quem representa os seus interesses. Quem defende os interesses do lugar onde vocês vivem. Tem que ter uma consciência política. Chega de ficar votando em quem mora na ponte para lá e depois fica subrepresentado no Parlamento Municipal, que é onde toma as decisões que impactam sobre a vida de quem vive na periferia.